Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vou customizar o teclado AJAZ-K 820, teclado que eu comprei no AliExpress e uso há mais ou menos 6 meses. Ele veio com os switches azuis de fábrica, que são um pouco barulhentos, então pretendo trocá-los e tentar fazer uns mods para diminuir mais ainda o barulho e deixar ele biiiim silencioso. E claro, vou tentar não estragar porque é a primeira vez que faço isso, então bora! Também comprei essas keycaps meio LGTV para dar uma cara nova e botar controlão para mamar com estilo. O link de tudo vai estar na descrição do vídeo para quem quiser comprar também. Os novos switches vão ser os ACO Penguin, que são extremamente silenciosos, possuem 5 pinos de encaixe e nessa caixinha aí vem 45 unidades. Eles vêm muito bem embalados, dá para ver que é coisa boa, ponto positivo para a ACO. Também comprei essas espuminhas para colocar na barra de espaço, não faço ideia se vai funcionar. Mas não estavam tão caras no AliExpress e resolvi testar. Ah, e tem esse cabo USB todo diferentão aqui que eu peguei. Ele tem esse formato espiral e um conector de 5 pinos ali no meio, que eu não faço ideia da utilidade. Se alguém aí souber, deixa nos comentários. Vou começar os trabalhos tirando todas as keycaps do teclado. Tentei usar esse removedor de keycap padrão, mas estava bem ruinzinho. Ainda bem que tenho um outro de ferro, que facilitou demais o trampo. O próximo passo é remover os switches. Basicamente é o mesmo movimento de tirar as keycaps. Só tem que prestar atenção se está encaixando certinho antes de puxar. Esse switch azul que vem no teclado possui 3 pinos. Mas o que você tem que se atentar mesmo é quantos pinos a PCB do teclado suporta. Eu comprei os switches de 5 pinos, porque conferi se a minha PCB suporta antes de comprar. Então fica a dica para vocês aí. Agora a gente tem que tirar aquela primeira carcaça de plástico do teclado. É bem chatinho. E por ser um teclado de plástico, tem que tomar cuidado para não estragar os encaixes. Eu não tanquei e acabei usando um removedor de grampo. Mas fazendo direitinho não estraga. Confia! Agora é hora de tirar os parafusos da PCB. A gente não vai mexer nela. Mas é bom dar uma limpada nessa parte branca de plástico em cima, né? Agora o que sobrou são plásticos e espumas que ficam embaixo. A gente vai tirar tudo para limpar e começar o nosso show. Vou começar fazendo um tape molde, que é basicamente revestir a PCB com uma fita crepe. Isso vai ajudar a reduzir o ruído interno do teclado. Não tem segredo, só pegar a fita e colar na parte de trás. Depois é cortar o que sobrou e tá pronto o nosso tape molde. Por baixo do teclado a ideia era fazer um foam molde, que é basicamente uma camada meio fofa para amortecer o impacto da digitação. Mas como ele já tem bastante forro por dentro, eu deixei só uma pequena tira de EVA. E agora basicamente é só montar o teclado, colocando tudo de volta. Antes de encaixar a última carcaça do teclado, a gente vai colocar todos os switches e keycaps na PCB. Em alguns teclados isso vai ser pior do que cair de moto usando bermuda. Mas aqui foi bem tranquilo. Obrigado à Jazz K820. Como eu disse no começo do vídeo, esse pacote vem com 45 switches. Então eu completei o teclado com os switches azuis originais nas teclas que eu menos uso para jogar. Mas se você quiser fazer o teclado todo, fique à vontade. Eu não fiz porque para mim não fazia muito sentido. Agora é encaixar a carcaça no teclado e finalizar colocando cada keycap em seu devido lugar. Se liga só nessa diferença do barulho do Acu Penguin para o azul padrão. Bizarro, né? Esse foi o resultado final da customização do meu teclado. E aí, curtiu? Numa escala de Luciano Hulk no Lata Velha e Exibit em Pimp My Ride. Onde eu estaria? Numa escala de Luciano Hulk no Lata Velha e Exibit em Pimp My Ride.